Inscreva-se no canal e ative as notificações clicando no sininho. Assim, sempre que eu postar vídeo, você vai receber antes que todas as pessoas do planeta. Obrigado! E aí, amiguinhos e amiguinhas do canal. Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Tudo beleza? Estamos aqui para uma gravação muito diferente hoje. Não é acostumado vocês ver o de luvas. Mas essa ocasião merece luvas, merece um cuidado especial. E aí, galera, eu vou contar essa história para vocês, meio rápida, para vocês entenderem todo o contexto. Eu, trabalhando, certo dia, deparei com um contêiner de lixo, perto de onde eu trabalho, na caçamba de entulho. Chegando mais perto, estava à toa no momento, encontrei uma fita VHS, embalada no plástico. Tem até o valor original aí, ó. Para quem não sabe, essa fita veio de cassete, gente. É bem antiga. Eu peguei para fazer pegadinhas quando foi entregar em algum amigo secreto ou algo do tipo. Mas, como vocês devem já ter visto no título, eu descobri um achado abaixo dessas fitas. Eu peguei apenas uma, tinha muito mais. Abaixo dessas fitas, encontrei este achado. São 4 quilos de moedas antigas. Parece meio surreal essa história, mas são 4 quilos de moedas antigas. No início, eu achei bem empolgante, eu não cheguei nem a olhar. Quando eu vi que tinha um trem muito pesado, eu peguei e entrei para dentro da instituição que eu trabalho. Aí, depois, com o tempo, eu fui olhar aqui em casa e, acredite ou não, são moedas colecionáveis antigas. É, gente, aí foi esse belo achado que eu consegui encontrar nessa caçamba embaixo dessas fitas de VHS. Galera, muitas pessoas vão falar assim, tenta devolver para o dono. Gente, eu já guardei um item específico que estava junto com as moedas. Se caso alguém entrar em contato e falar, eu sou dono dessas moedas, eu vou devolvê-las para o seu respectivo dono. Caso não apareça nenhuma pessoa, respectivo dono, que conheça esse item que estava dentro dessa caixa, não me responsabilizo, porque são moedas achadas, não peguei de ninguém, eu não fiz nada de ilícito. Foram moedas achadas. Galera, vou dar uma abertura, mais ou menos, para vocês entenderem esse achado. Futuramente, eu vou fazer vídeos mais detalhados, mostrando uma por uma detalhes. Mas, eu estou aprendendo esse mundo dos colecionadores ainda. Já pesquisei alguns vídeos sobre, para aprender um pouquinho mais, mas já sei um pouquinho. E tudo que eu sei, eu vou passar futuramente para vocês aí. Quem sabe, se vocês gostarem dos vídeos e deixarem aquele like, aquele comentário, eu vou fazer sorteio de moedas, para quem gosta. Muitas pessoas adoram guardar moedas, guardar, fazer quadros, fazer álbuns de moedas. Ter coleções e coleções. Eu gosto, acho bonito, mas como tem muitas, eu vou fazer uma separação de algumas para mim. Que eu vou fazer um quadro, e talvez coloque na minha sala. Mas, eu não quero ficar com muita coisa guardada, por causa que tem muitas pessoas que gostam mais, e vão dar muito mais valor do que eu. Com isso, eu prefiro ajudar as pessoas que gostam nesse mundo de colecionar moedas antigas, entre outros artefatos. Vamos aí mostrar para vocês mais ou menos o que tem dentro dessa caixa. Olha, 4kg. Aqui ó, primeiro saquinho que eu vou abrir para vocês terem uma ideia. Até caiu. São moedas do Brasil. Vou tentar colocar melhor para vocês. Brasil. Quem souber mais sobre essas moedas, 50 centavos de 1970. Vem com um desenho muito bonito. Parece um navio no mar. 1970, 50 centavos. 20 centavos de 1970. E 70. Tá meio desgastada. Essa é apenas o primeiro de muitos pacotes. 500 cruzeiros. 500 cruzeiros. Moedas muito bonitas. Não sei o valor. 1988, 10 cruzados. Nem é cruzeira, cruzados. Um desenho muito bonito do brasão. Muito bonito o desenho. Como eu falei, galerinha, tem muitas moedas. Esse é apenas o primeiro pacote. Depois eu vou tentar fazer um estudo sobre elas. E mostrar detalhadamente muito mais moedas. Vamos para o próximo. Como eu não conheço muito bem essas moedas. Essa aqui. Se vocês souberem me falar. Nunca havia visto moedas assim antes. Moedas muito bonitas. Se vocês souberem o nome dessas moedas e os valores. Se vocês puderem colocar. Moedas de 400 réis. 400 réis de 1930. Moedas muito antiga. Muito bonita. Algumas moedas muito bonitas. Muito belas. Não conheço muito bem. Mas tem moedas aqui que eu nunca cheguei a ver na minha vida. Moedas do peruano. 20 centavos. Acho que é 20 centavos. Muito bonita moedas. Entre outras moedas que estão aqui no meio. 25 centavos de soles. Entre outras. Tem moedas que eu nunca nem tinha visto na minha vida. Cinco cunas. Com o urso. Galera. Se vocês gostarem do vídeo. E souberem mais sobre essas moedas. Comentem aí. Que eu vou. Eu vou estar fazendo sorteio dessas moedas para vocês. Amigos. O que me impressionou. Foi a quantidade de moedas. Encontradas nessa caixa. Não cheguei a mostrar nem um terço das moedas. Vou mostrar mais futuramente. Todas as moedas que eu encontrei. Mas. São muitas. As que estão aqui não são nem a metade do que eu encontrei. Não são nem a metade. Eu vou ver se eu consigo fazer mais vídeos. Para vocês sobre essas moedas encontradas. Dentre elas. Eu achei uma muito bonita aqui. Uma moeda de 25 centavos. Escrito no fom. Alimento para todos. Não conheço muito bem sobre essas moedas. Mas creio que o valor histórico delas. São bem. Aceitos no mercado. Olha a qualidade dessa moeda. Muito bonita. Cheia de micro detalhes. Muito bonita mesmo. Fora entre as outras moedas que estão dentro da caixa. Eu vou ver se eu faço um vídeo mais detalhado. E mostro a maioria das moedas que eu puder catalogar. Que eu entender sobre elas. É isso aí galera. Se você gostou do vídeo. Deixe seu like. Compartilhe com seus amigos. Que eu vou fazer sorteio dessas moedas. Que eu possa fazer sorteio desses. Obrigado.